O Saber Direito desta semana é com o professor Marcelo Feitosa. O curso é sobre Direito Ambiental. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, acessando www.tvjustiça.jus.br. Olá, este é o Saber Direito. Meu nome é Marcelo Feitosa, eu sou advogado, professor da Escola Superior de Advocacia do Estado de Goiás, especialista em Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentável. Em nossa aula abordaremos o Cadastro Ambiental Rural. Na aula passada abordamos toda a principiologia que existe em torno do novo Código Florestal. Quais são os principais princípios e seus desdobramentos no mundo jurídico, no mundo acadêmico. Falamos também sobre a conceituação das áreas de preservação permanente, das áreas de reserva legal. E trouxemos exemplos elucidativos das áreas de preservação permanente legal e áreas de preservação permanente administrativas. Falamos sobre as hipóteses de dispensa e inexigibilidade de constituição de reserva legal. E finalizamos falando sobre os percentuais de reserva legal existentes em cada imóvel rural, a depender da localização geográfica de cada imóvel. Em nossa aula de hoje falaremos sobre o Cadastro Ambiental Rural. O que é efetivamente essa criação da nova legislação ambiental brasileira. Para que vocês tenham ideia, se nós pudéssemos definir o novo Código Florestal e fazermos uma analogia ao corpo humano, eu diria a vocês que o Cadastro Ambiental Rural pode ser considerado como o coração desse novo Código Florestal. Sem o Cadastro Ambiental Rural, é impossível ter acesso a todos os mecanismos jurídicos que foram criados com a nova legislação florestal brasileira. O Cadastro Ambiental Rural, CAR como é conhecido, criado pela Lei 12.651 e normatizado por alguns decretos posteriores e a Instrução Normativa nº 2 do Ministério do Meio Ambiente, nada mais é do que uma forma de substituir as antigas averbações de reserva legal que eram feitas na égide da Lei nº 4.771, de 1965, que era, então, o antigo Código Florestal brasileiro. A partir de 2012, há uma revolução jurídica em toda a nossa legislação, consagrando-se, então, uma nova modalidade de se publicizar a existência de reserva legal nos imóveis rurais. Há essa nova modalidade, esse registro público eletrônico que substitui as antigas averbações de reserva legal com a finalidade de se obter todos os dados ambientais do imóvel para fins de fiscalização do Estado brasileiro, a lei deu o nome de CAR, Cadastro Ambiental Rural. Portanto, o CAR, previsto no artigo 18 e 29 do novo Código Florestal, friso no artigo 18 e 29, é o coração desse novo diploma florestal brasileiro. E é um registro público eletrônico obrigatório, obrigatório para todas as propriedades rurais no país. Ele não é uma faculdade, é uma obrigação prevista em lei. Continuando com esses desdobramentos do novo Código Florestal, e se fizermos ainda e continuarmos na analogia ao corpo humano, nós poderíamos trazer para vocês um exemplo de que seria o pulmão desse novo Código, que é o PRA, é o Programa de Regularização Ambiental previsto no artigo 59 da nova lei. Esse PRA pode ser considerado como pulmão do novo Código Florestal, porque, na verdade, ele é uma forma de incentivar aos proprietários rurais que se adequem na legalidade, assinando um título executivo extrajudicial e cumprindo todas as suas condicionantes ambientais com o Estado brasileiro, seja a União, seja o Estado, seja o Município, mediante os seus órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente. E traz também, como uma forma de pagamento para os serviços ambientais, um outro mecanismo, que aí eu diria que seria o órgão mais sensível do corpo humano, que é o bolso, que traz aí o CRA, a Cota de Reserva Ambiental, criando, dentro desse novo Código, e atendendo as suas perspectivas de ordem economicista, e não só sob o ponto de vista ambiental, um mercado verde por pagamentos por serviços ambientais, criando a CRA, Cota de Reserva Ambiental. É um título nominativo, representativo de área com vegetação nativa, excedente à área, e representativo da área com vegetação nativa, excedente às áreas exigidas nessa lei. O Cadastro Ambiental Rural, o CAR, nasce com uma finalidade fundamental, desburocratizar as atividades dos órgãos ambientais do Estado. Desburocratização é a alma do CAR, do Cadastro Ambiental. Infelizmente, por razões de efetividade, o CAR, até hoje, não foi devidamente implementado e implantado em todos os Estados brasileiros. O seu prazo final acaba-se no dia 6 de maio de 2015. É imperioso, é obrigatório, que todos os proprietários rurais do Oiapoque ao Chuí, realizem o CAR, o seu Cadastro Ambiental Rural. Esse CAR, Cadastro Ambiental Rural, encontra-se previsto nos artigos 18 a 29 do novo Código Florestal Brasileiro, o que diz textualmente que esse CAR, Cadastro Ambiental Rural, é um registro público, eletrônico, obrigatório, para todas as propriedades rurais do Brasil, com a finalidade de integrar as informações ambientais das propriedades rurais, compondo uma base de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental, econômico, registro declaratório de reserva legal, área de preservação permanente, combate ao desmatamento, além de outras funções. A finalidade do Cadastro Ambiental Rural principal é integrar as informações ambientais das propriedades e posses rurais para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico. Quais são os requisitos obrigatórios para a realização do Cadastro Ambiental Rural? O primeiro deles é a identificação do proprietário, identificação do proprietário como requisito obrigatório para a realização do CAR. O segundo deles é a comprovação do título de propriedade. O terceiro é a identificação do imóvel por meio de planta e memorial descritivo, com ponto de amarração da área. E o quarto, a área de reserva legal, ela deve ser registrada no órgão ambiental competente por meio da sua inscrição no CAR, sendo vedada a alteração da sua destinação, é vedada a alteração da destinação, inamovibilidade daquela área de reserva legal. Nos casos de transmissão ou desdebramento, o que chamaríamos, então, em direito ambiental, com algumas hipóteses de exclusão, como uma perenidade relativa dessas áreas de reserva legal. O registro da reserva no CAR, ela desobriga ao proprietário que não faça as antigas averbações de reserva legal. Em outras palavras, um bom português, antigas averbações de reserva legal deixam de existir no ordenamento jurídico brasileiro e não mais fazem parte da nossa ordem jurídica ambiental. Também, o artigo 55, decreto 6.514, que previa uma infração administrativa para aqueles proprietários que deixassem de realizar a averbação de reserva legal, prevendo multas, altas inclusive, deixam de existir porque perde um objeto, porque não existe mais averbação de reserva legal no ordenamento jurídico brasileiro. Gravem isso que eu estou dizendo. Não existem mais averbações de reserva legal em nosso ordenamento jurídico. O Cadastro Ambiental Rural, então, criado por esse novo Código Florestal, substitui as averbações de reserva legal, regulamentado pelo Decreto 8.235, estabelecendo normas complementares aos PRAs, Programas de Regularização Ambiental, cuja inscrição só se faz a inscrição no CAR como condição indispensável. Sem o CAR, você não tem acesso ao PRA, é uma condição indispensável. E se você ainda não tem o CAR efetivado, você não tem o Código Florestal ainda em ebulição e você deixa de atender à sua finalidade social. Uma das maiores preocupações do ordenamento jurídico brasileiro é uma das que temos em relação ao Código Florestal. Conferir efetividade aos seus comandos, conferir eficácia às suas normas, depende de um Estado ambiental atuante, forte, incisivo, atento a todas essas modificações, atentos a esses desdobramentos, sabendo que nós, hoje, temos uma das legislações ambientais mais avançadas e mais rigorosas do planeta. Mas de nada adianta termos essa legislação e não termos, em contrapartida, uma atuação estatal específica para conferir efetividade aos comandos. E é exatamente isso um dos maiores defeitos dessa nova legislação que ainda não foi implementada em virtude do coração dela ainda não ter sido cumprido a rigor pelo Estado brasileiro. A instrução normativa número 2 do Ministério do Meio Ambiente também trata sobre os procedimentos para a integração e execução e define os procedimentos gerais do Cadastro Ambiental Rural. Essa resolução traz como prazo obrigatório para os 100% de proprietários rurais fazerem o CAR no Brasil até o dia 6 de maio de 2015. Não haverá, segundo os dados oficiais, prorrogação de prazo em relação ao cumprimento dessa obrigação fundamental para os proprietários terem acesso às normas do Código Florestal Brasileiro. Dentro desse cenário, o novo Código Florestal Brasileiro estabeleceu alguns critérios importantes em relação aos aproveitamentos das antigas áreas de reserva legal que já foram averbadas sob a égide da lei anterior. O artigo 30 da lei 12.651 de 2012 diz que, nos casos onde essa reserva legal já houvera sido averbada, esses casos terão um CAR muito mais simplificado, muito mais fácil de realizar. Pois, nesses casos, basta que o proprietário identifique o perímetro e a localização da reserva e ele não estará obrigado a fornecer ao órgão ambiental as informações relativas à reserva legal previstas no artigo 29, o parágrafo primeiro, que é localização, ou seja, não será necessário fazer novamente todo o procedimento burocrático para a realização do CAR. O proprietário, para se desobrigar e ter benefício a este artigo, ele deve apresentar ao órgão ambiental competente a antiga certidão de registro do imóvel onde conste a averbação de reserva legal. Muito tem se dito sobre o cadastro ambiental rural, mas ainda pouco tem sido esclarecido. Como se trata do principal dispositivo dessa nova legislação, muito se questiona sobre os prejuízos que os proprietários rurais podem ter se não escreverem no cadastro ambiental rural dentro do prazo estabelecido pelo governo federal, que é de 6 de maio de 2015. em outras palavras, o que é importante deixar claro é que quais seriam os prejuízos que os proprietários rurais teriam se não fizer a sua inscrição dentro do prazo estabelecido no cadastro ambiental rural. em primeiro lugar, a falta de registro das propriedades no cadastro ambiental rural, ela não caracteriza infração administrativa ou crime contra o meio ambiente, mas inúmeras restrições ficam impostas aos proprietários rurais que não fizerem. A primeira delas, há um prejuízo ao proprietário que não fizer o CAR, porque a esse proprietário o cúmputo do artigo 15 que permite o somatório das reservas legais com as áreas de pré-reservação permanente para atingir o mínimo percentual estabelecido na lei de 20, 35 ou 80, não vai poder ser aplicado. Em segundo lugar, esse proprietário não pode, nos termos do artigo 26 do novo Código Florestal, realizar a supressão alternativa de uso do solo. Ou seja, fica inibido o licenciamento ambiental para modalidades de exploração econômica da propriedade. Em terceiro lugar, há uma inviabilização em qualquer modificação do título dominial de proprietário. isso está previsto lá no artigo 18 da nova lei florestal. Mecanismo extremamente prejudicial a quem sobrevive da atividade rural feita no campo. Se não fizer a inscrição no CAR, o proprietário poderá não mais ter acesso à concessão de crédito agrícola concedido pelas instituições financeiras. Essa disposição está catalogamente prevista no artigo 78A da nova lei florestal. Assim como também para participar do programa de regularização ambiental, o PRA, o proprietário vai ter que estar obrigatoriamente inscrito no cadastro ambiental rural. é, em linhas gerais, graves e os principais prejuízos ao homem do campo, ao proprietário rural, que não cumprir com as obrigações pactuadas em relação à inscrição do cadastro ambiental rural dentro do prazo estabelecido pelo governo federal. O CAR pode ser concebido como um grande avanço do novo Código Florestal Brasileiro. Por quê? O Brasil é um dos poucos países do mundo que a lei obriga a manutenção de florestas e outras formas de vegetação em áreas pré-estabelecidas. O CAR, além de contribuir para essa finalidade, auxilia o poder público no combate ao desmatamento legal das nossas florestas, também promove e apoia a regularização ambiental de imóveis rurais por meio do compromisso e recuperação das áreas de preservação permanente e reservas legais degradadas. O conhecimento da localização das propriedades e posses rurais em todo o país terá uma utilidade significativa para o planejamento ambiental de políticas públicas de proteção ao meio ambiente. portanto, o CAR, ademais de importante, ele tem funções que são vitais para a sobrevivência de uma boa aplicação da legislação florestal no país. Há algumas exigências relacionadas ao CAR, Cadastro Ambiental Rural, previstas no novo Código Florestal, como aquela que está prevista no artigo 4º, que trata das APPs e permite a prática de agricultura nos imóveis com estrutura física necessária, desde que tenham até 15 módulos fiscais, desde que o imóvel esteja inscrito no Cadastro Ambiental Rural. Ao tratar da reserva legal, o código no artigo 12 também condiciona a emissão de autorização ou supressão da vegetação nativa, desde que o imóvel esteja inscrito no CAR. A localização das reservas legais somente será aprovada pelo órgão estadual de meio ambiente depois que o imóvel estiver inscrito no CAR. Essa é a dicção do artigo 14, o parágrafo 1º do novo Código Florestal. O registro no CAR ele é gratuito, não é mais pago como as antigas averbações e desobriga, obviamente, a averbação de reserva legal. No caso de instituição de cotas de reserva ambiental, a inscrição no CAR também é obrigatória. E sobre esse assunto nós temos uma pergunta. Eu queria saber o que é cadastro ambiental rural e qual a sua finalidade? O cadastro ambiental rural substitui as antigas averbações de reserva legal existentes no Código Florestal anterior e é um registro público eletrônico de âmbito nacional obrigatório para todos os proprietários rurais com a finalidade de integrar as informações ambientais de imóveis e cuja finalidade principal também é a fiscalização ambiental pelas autoridades ambientais nas propriedades rurais brasileiras. É um registro público eletrônico de natureza obrigatória e também é gratuita a sua inscrição. E passando adiante em nosso estudo, quais seriam efetivamente as conclusões finais que chegaríamos em relação ao CAR? Nós poderíamos dizer sem hesitar que o novo Código Florestal ao estabelecer a necessidade de cadastro de milhões de propriedades rurais no Cadastro Ambiental Rural poderá resolver um problema ambiental antigo brasileiro que é a recuperação de milhões de hectares degradados, antropizados, destruídos, desmatados, de vegetação nos diferentes biomas brasileiros por meio da assinatura dos programas de regularização ambiental. a obrigatoriedade de registro no Cadastro Ambiental fornecerá um importante instrumento de planejamento estratégico para o desenvolvimento sustentável no país, assim como também o combate aos ilícitos ambientais por meio do incremento das atividades de fiscalização ambiental por parte do Estado brasileiro e, sobretudo, a recuperação das áreas degradadas no país. Essas são as principais finalidades do Cadastro Ambiental Rural. Como já previsto, há no ordenamento jurídico brasileiro, sobretudo com a edição do novo Código Florestal, uma nova concepção que vigora em torno do incremento de um mercado verde, de um pagamento por serviços ambientais que se materializa ali nas novas cotas de reserva ambiental. Mercado verde, pagamentos por serviços ambientais instituídos por meio da cota de reserva ambiental, que nada mais é do que um título nominativo com representação da área de vegetação nativa excedente nas propriedades rurais. CRA, ou C.R.A., Cota de Reserva Ambiental, cria, então, o pagamento por serviços ambientais por meio de um título nominativo representativo de área com vegetação nativa excedente à área exigida na lei nas propriedades rurais. A emissão do CRA, ela vai ser feita pelo órgão ambiental estadual competente, mediante requerimento do proprietário após a inclusão do imóvel no cadastro ambiental rural. Cabe ao proprietário do imóvel em que se localiza a área vinculada ao C.R.A., a responsabilidade plena pela manutenção e conservação da área, da origem e do título. Em outras palavras, quem comercializar o seu excedente ambiental por meio das cotas de reserva ambiental é responsável pela vigilância, pela manutenção ecológica da integralidade da área, o que acontecia diferente com a legislação antiga que foi abrogada nessa edição do novo Código Florestal. É importante nós deixarmos claro que alguns mecanismos jurídicos foram criados para instrumentalização do cadastro de reserva ambiental, aonde ficou estabelecido que cada C.R.A., cada cota de reserva ambiental valerá um hectare e será comercializado após a aprovação do órgão ambiental e também obrigatoriamente por uma instituição oficial financeira que pode ser por meio do mercado de valores ou um banco oficial. Há, nos termos do artigo 44 do novo Código Florestal brasileiro, algumas modalidades obrigatórias de instituição do C.R.A., Cota de Reserva Ambiental, modalidades de instituição obrigatória, artigo 44. Como que o C.R.A., as cotas de reserva ambiental, podem ser instituídas no ordenamento jurídico brasileiro? A primeira delas é sob o regime de servidão ambiental. A segunda delas é que a C.R.A. deverá ser correspondente à área de reserva legal instituída voluntariamente sobre a vegetação que exceder os percentuais de 20, 35, 80% a depender da localização do imóvel geográfico. Em outras palavras, não há mais a necessidade da área de reserva legal a ser compensada, ser superior à área de reserva legal necessária no imóvel. Não há mais a necessidade da área de reserva legal ter a sua própria área de reserva legal. em outras palavras, como existia na lei passada. Não há mais a reserva da reserva. Se há um débito de 20% de reserva legal nas propriedades, esse débito pode ser compensado por meio de instituição das cotas de reserva ambiental, também no seu limite originário, de 20, 35, 80%. podem haver a comercialização de cotas de reserva ambiental e pela primeira vez no ordenamento jurídico brasileiro se assume a comercialização ambiental do que antes era gratuito. As reservas particulares do patrimônio nacional, RPPN, podem agora ter valores econômicos e financeiros. se forem comercializadas neste mercado verde denominado cota de reserva ambiental. Interessante notar que a lei estabelece uma exceção que quem tem uma reserva particular do patrimônio nacional pode comercializar a CRA, mas a sua área de reserva legal não poderá ser comercializada nesse excedente. A área de reserva legal da RPPN, digo isso de passagem. a CRA poderá ser instituída em propriedade rural localizada no interior de unidade de conservação de domínio público que ainda não tenha sido desapropriada. A grande maioria dos parques florestais nacionais, estaduais e municipais infelizmente ainda são conhecidas como parque de papel. O poder público faz a edição, faz a desapropriação, entre aspas, a declaração de utilidade pública desses imóveis, mas não adimple todas as obrigações concernentes ao pagamento da indenização e a efetivação de uma desapropriação plena e justa. Logo, a lei surge como uma forma de ajudar pessoas que foram prejudicadas pelo Estado a comercializarem esse excedente mediante a instituição de CRA. É uma forma interessante porque privilegia as unidades de conservação ainda não implementadas, privilegiando condições ambientais satisfatórias no país. Por fim, a emissão do CRA será feita mediante requerimento do proprietário após a inclusão do imóvel no CRA e laudo comprobatório que será emitido pelo órgão ambiental competente ou por entidade credenciada. Nesse interim podem surgir algumas indagações. entre elas como será feita a emissão das CRAs. Como o novo Código Florestal trabalhou a ideia segundo a qual esses títulos serão emitidos e devidamente regularizados. O artigo 45 do novo Código Florestal brasileiro diz que a cota de reserva ambiental será emitida pelo órgão competente do SISNAMA em favor do proprietário de imóvel incluído no CAR após apresentação de certidão atualizada da matrícula do imóvel cédula de identidade do proprietário ato de designação do responsável certidão negativa do débito do ITR e memorial descritivo com a indicação da área. Há, portanto, uma série de requisitos burocráticos existentes à realização das cotas de reserva ambiental. E da mesma forma, há também nos termos do artigo 46 critérios de formação e correspondência da cota de reserva ambiental. Artigo 46 Lei 12.651 Novo Código Florestal Brasileiro diz que cada CRA corresponde a um hectare de área com vegetação nativa primária ou com vegetação secundária em qualquer estágio de regeneração e recomposição. Diz também que cada CRA corresponde a um hectare de áreas de recomposição mediante o reflorestamento com florestas nativas. Como será feito o registro dessas cotas de reserva ambiental? O artigo 47 nos deixa claro que é obrigatório o registro da CRA pelo órgão emitente no prazo de 30 dias contado da data da sua emissão. Artigo 47 CRA registro no prazo de 30 dias contado da data da sua emissão em bolsas de mercadorias de âmbito nacional ou em sistema de registro e de liquidação financeira de ativos autorizados pelo Banco Central Brasileiro. Há então uma forma de se comercializar e essa forma tem que ser por instituições oficiais ou bolsa de mercadoria de valores. como será feita ou será que pode ser feita a transferência dessas cotas de reserva ambiental por quem já tem adquirido? Essa é exatamente a dicção em uma preocupação central que teve o artigo 48 da lei 12.651 que dispõe categoricamente que a CRA só pode ser transferida onerosa ou gratuitamente a pessoa física ou jurídica de direito público ou privado mediante termo assinado pelo titular da CRA da CRA e do adquirente só vai produzir efeitos jurídicos se registrado no sistema único de controle só poderá ser utilizada para compensar reserva legal de imóvel rural situado no mesmo bioma ou mesmo bioma da área qual vinculada em biomas diferentes jamais essa é a regra geral que deve ser observada por todos os estados será verbada na matrícula do imóvel na qual se situa a área vinculada e a do beneficiário como uma forma de garantir publicidade e segurança jurídica a realização dessas cotas de reserva ambiental como todas as obrigações geram deveres a emissão das cotas de reserva ambiental traz também uma modalidade jurídica diferenciada de responsabilidade civil ambiental a quem as instituir essa é aliás a redação do artigo 49 do novo código florestal brasileiro além de se tratar de uma novidade legislativa a responsabilidade civil ambiental pela manutenção da cota de reserva ambiental cabe ao proprietário do imóvel em que se situa a área vinculada a C.R.A. a responsabilidade plena pela manutenção das condições ambientais da área que deu origem ao título a transmissão intervivo ou causa mortes não elimina nem altera o vínculo contido na C.R.A. que é o de pura e simples preservação do meio ambiente será que o legislador previu na essência na origem do código florestal uma forma admitida em direito de fazer o cancelamento das C.R.A.s já que elas podem ser feitas por tempo definido na modalidade de servidão ambiental o artigo 50 do novo código florestal tratou de cuidar disso e disciplinou categoricamente que pode ser feito esse cancelamento desde que seja realizado exclusivamente por solicitação do proprietário rural em caso de desistência de manter essa área como cota de reserva ambiental pode se dar automaticamente em razão do término do prazo da servidão obviamente e pode também ser realizado cancelado por decisão dos órgãos integrantes do CISNAMA pode ser que essa área não mais atenda as condições ecológicas de lá se constituir uma cota de reserva ambiental o cancelamento da cota de reserva ambiental para compensação de reserva legal só poderá ser efetivado se assegurada a reserva legal para o imóvel no qual a compensação foi aplicada e deve ser averbado na matrícula de imóvel em outras palavras só se cancela a CRA se houver uma garantia ao Estado de que o meio ambiente não será prejudicado e sobre o assunto nós temos uma pergunta que será feita no Saber Direito Gostaria de saber como se dava as antigas averbações de reserva legal sob a égide do antigo código florestal As antigas averbações de reserva legal sob a égide do antigo código florestal eram realizadas com base no que dispunha o artigo 16 da lei 4771 de 1965 eram realizadas perante o registro de imóveis competente uma averbação à margem da escritura da matrícula da certidão do imóvel o ônus de gravar a reserva legal naquela matrícula o artigo 16 o parágrafo 8 do antigo código florestal dispunha que obrigatoriamente essas reservas tinham que estar ali gravadas o que acontece acontece que de acordo com o novo código florestal essa sistemática foi abrogada do ordenamento jurídico com a criação do novo cadastro ambiental rural não existe mais a obrigação de se averbar a reserva legal perante os registros de imóveis e um dado importante é que todo esse caminho percorrido pelo proprietário rural para realizar o cadastro ambiental rural ele é gratuito um dos mecanismos também importantes e que não poderíamos deixar de tecer os nossos comentários nas aulas é o que consolidou se chamar de cota de reserva ambiental diferentemente do CAR as cotas de reserva ambiental elas são equivalentes aos excedentes na forma de título das reservas legais que podem ser comercializadas essa cota de reserva ambiental denominada CRA como já disse está prevista no novo código florestal brasileiro e é um destobramento interessante do que consolidou-se chamar de pagamento por serviços ambientais por esses pagamentos de serviços ambientais os proprietários rurais agora com base na legislação começam a receber por ter os excedentes ambientais comercializáveis em condições que estejam satisfatórias havia quando da elaboração do PL 1876 de 1999 uma forte corrente no Congresso Nacional que pregava a efetividade do pagamento por serviços ambientais nas mais variadas formas de se realizar a atividade rural o objetivo princípio do pagamento por serviços ambientais é em primeiro lugar remunerar quem efetivamente tem a preocupação de respeitar as normas ambientais portanto sob a erde da nova legislação o pagamento por serviços ambientais é uma realidade que pode ser vista com essas cotas particularmente creio ser essa uma opção política muito interessante do legislador brasileiro porque privilegia efetivamente em primeiro lugar quem conserva o meio ambiente em detrimento de quem degrada e em segundo lugar permite legalizar o universo de 90% de pessoas que sob a erde da lei anterior se encontravam na ilegalidade e agora sim por meio do PRA podem aportar na legalidade ambiental tendo em vista a adoção e aquisição dessas cotas como já disse essas cotas vão ser comercializáveis por meio da bolsa de valores ou por meio das instituições de banco oficial acontece que no Brasil infelizmente toda inovação legislativa toda novidade ainda leva tempo para ser maturada ainda leva tempo para ser digerida ainda leva tempo para pegar na cabeça dos operadores do direito assim como também nas instituições apesar de termos o código florestal devidamente instituído publicado e sancionado em 2012 o CAR ainda é uma realidade um pouco distante haja vista que os estados ainda não estão satisfatoriamente prontos para atender a sua demanda assim como também por ele ser a mola propulsora de todas as normas basicamente do novo código florestal as cotas de reserva ambiental e o PRA ficam prejudicados desde que ele ainda não seja implementado o que eu estou querendo dizer com muita clareza é que sem o cadastro ambiental rural fica impossível de se ter acesso aos benefícios estabelecidos pela legislação florestal brasileira na minha opinião esse problema é um problema que sai muito da esfera jurídica e entra também na esfera cultural de atuação dos órgãos públicos governamentais brasileiros os órgãos ambientais tanto da união como dos estados assim como também dos municípios não conseguem ainda entender na integralidade o que ficou aprovado e o que ficou também sancionado pela presidente da república e assim como também no congresso nacional acontece que a sociedade tem cobrado com muita clareza que essas normas sejam uma realidade e uma realidade que esteja não mais distante da vida do homem do campo brasileiro da vida de quem depende mas uma realidade que esteja perto da cidadania ambiental que pode vir com a de implemento de todas essas obrigações após a edição do novo código florestal há um regulamento que estabelece diversas condições obrigatórias para a observação dos órgãos e também dos proprietários para realizarem o cadastro ambiental rural o ministério do meio ambiente editou também a instrução normativa número 2 que culminou com o prazo fatal de 6 de maio de 2015 para que todos os proprietários rurais estejam aderidos ao CAR e consequentemente a todos os outros benefícios que ele pode vir proporcionar sucede entretanto que a lei traz outros mecanismos interessantes para incentivar as pessoas que saiam da ilegalidade e aportem na legalidade esses mecanismos podem ser utilizados como por exemplo o que prescreve no artigo 41 do novo código florestal brasileiro um plano de incentivo ao agricultor que esteja dentro das normas ambientais esse plano de incentivo que é efetivamente uma conquista bastante interessante da sociedade do setor produtivo e assim como também das normas ambientais traz inúmeros benefícios que podem colaborar com a facilidade dos produtores que queiram efetivamente colaborar com a preservação do meio ambiente para os produtores que estejam inscritos nesses programas de incentivo bastante importante também deixarmos claro que os programas de incentivo que foram criados pela nova legislação florestal brasileira só se tornar não realidade a partir do momento que o governo federal começar a regulamentá-los ocorre que ainda não foi suficientemente debatida a questão para regulamentar esse dispositivo de lei o que acarreta um severo prejuízo aos produtores que querem atender as normas do novo código florestal esse mecanismo é tão importante porque pode facilitar a vida de quem quer respeitar a legislação do meio ambiente e também fazer uma produção agrária como a pregada pelo novo código florestal uma produção agrária que seja efetivamente sustentável um dos pontos importantes desse novo mecanismo de programa de incentivo a produtores que respeitem a atividade produtiva sustentável é justamente a isenção tributária em muitos produtos insumos agrícolas e sobretudo na isenção do seu imposto territorial rural ademais disso vale também deixar claro que aqueles produtores que tem hoje um excedente ambiental a ser comercializado poderão fazer tranquilamente a partir do momento que os órgãos ambientais aprovarem determinadas localidades para receberem essas cotas de reserva ambiental e sobre o assunto nós temos uma pergunta o que é cota de reserva ambiental cota de reserva ambiental é um título nominativo representativo de vegetação nativa excedente às exigidas na legislação é um título negociável cada cota de reserva ambiental equivale a um hectare e ela pode ser utilizada para comercialização dos excedentes ambientais da propriedade essas cotas de reserva ambiental encontram-se previstas no artigo 44 do novo código florestal artigo 44 do novo código florestal e na aula de hoje deixamos bem claro o que se constitui o cadastro ambiental rural qual é a sua importância dentro do novo ordenamento jurídico ambiental falamos também sobre o PRA que é um programa de regularização ambiental falamos também sobre as cotas de reserva ambiental e da sua ligação umbilical com o pagamento por serviços ambientais deixamos claro que uma das preocupações mais tenazes desse novo código florestal foi a criação de um mercado verde no Brasil trazendo como desdobramento das normas esculpidas no código como o objetivo a ser atacado e perseguido com a finalidade de se atingir um desenvolvimento que seja verdadeiramente sustentável no Brasil também disse que o Brasil tem uma das legislações mais rigorosas do planeta sob o ponto de vista ambiental ao todo hoje no país há uma verdadeira parafernália legislativa quando se trata de proteção do meio ambiente são mais de 18 mil normas que hoje em todo o arcabouço jurídico brasileiro tratam da questão ambiental da questão ecológica e por final disse da importância da comercialização desse excedente ambiental para prover ainda mais o incentivo de conservação junto aos produtores rurais área de vegetação nativa em excesso conservada e preservada passa a valer dinheiro isso muda muito a realidade do homem do campo que antigamente via só razões para devastar para degradar e não colaborar com o poder público até mesmo porque não havia uma contraprestação estatal que pudesse efetivamente colaborar falamos também categoricamente que hoje um dos maiores problemas do novo código florestal é a sua efetividade o poder público não consegue na sua integralidade entender todas as abrangências e as transformações acarretadas pelo texto da nova norma legislativa como disse não é fácil codificar o meio ambiente mas eles tem que estar a serviço da sociedade encerramos aqui a aula de número 3 e já convocamos a próxima para tratarmos efetivamente de todos os desdobramentos do programa de regularização ambiental tem dúvida sobre o assunto? mande um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet acessando www.tvjustiça.jus.br e-mail para o nosso